E por falar em comunidade, a Associação de Moradores do bairro Concha de Ostra, em Guarapari, realizará neste mês de agosto as eleições que irão decidir quem será o novo presidente. O atual Malvino Costa Longa é candidato à reeleição. Ele falou para a nossa reportagem no quadro Sudeste Comunidade e apontou as conquistas alcançadas através da Associação de Moradores para o bairro Concha de Ostra. Veja a reportagem. A Associação de Moradores do bairro Concha de Ostra, em Guarapari, realizará neste mês de agosto as eleições que irão decidir quem será o seu novo presidente. A atual liderança, o presidente da Associação Malvino Costa Longa, é candidato à reeleição. Ele falou para a nossa reportagem no quadro Sudeste Comunidade e apontou as conquistas alcançadas através da Associação para a Comunidade de Concha de Ostra. O Sudeste Comunidade de hoje está aqui no bairro Concha de Ostra, onde a gente vai mostrar algumas melhorias que foram alcançadas através da Associação de Moradores. A gente vai falar aqui com o Malvino Costa Longa, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Concha Doce. Malvino, essa área aqui de trás, a gente está vendo aqui uma terraplanagem, isso aqui vai ser o quê? Fabiano, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês por estar fazendo essa reportagem. Essa área aqui foi uma área que a gente vem lutando há muito tempo. Nós fizemos uma reivindicação para uma praça e o prefeito Orli desapropriou essa área e está nos contemplando com essa obra aqui. Só que essa obra aqui tem duas fases. Uma foi o Orli, o prefeito Orli que desapropriou o município e a praça vai ser a praça saudável do governo Casagrande, Renato Casagrande. Então vai ser implantado aqui esse projeto, praça saudável do governo do estado. A praça saudável é aquela que tem os aparelhos para ginástica? Isso, tem área de alimentação, tem essa área de aparelho para ginástica, né? E também tem uma quadra, uma quadra para o pessoal não ficar jogando bola na rua, igual vem acontecendo. Então a gente também, essa reivindicação foi feita através disso aí, para poder estar tirando esse pessoal da rua para estar jogando na praça. É uma área de 5 mil metros quadrados, né? Que o projeto do governo do estado tem que ter uma área que atende o projeto para poder estar implantando aqui dentro. Então isso aqui foi feito nessa época um acordo aqui com o ex-proprietário Seulinto e o Jorge Figueiredo, que é o vereador do bairro, ele entrou com requerimento na Câmara e conseguiram obter essa área toda aqui. Agora, existe o prazo, já está determinado o prazo para começar essa obra? O prazo é o seguinte, o que foi falado aqui, foi firmado aqui, a prefeitura entrou para poder estar também aterrando a área, porque até aqui não tinha, não era brejo. Então a prefeitura ficou de dar a área aterradinha para essa empreiteira que vai fazer essa obra, está vindo aqui implantar esse empreendimento aqui. Mas tem que estar tudo aterrado. Assim que acabar de aterrar, que já está faltando pouco tempo, eles vão estar implantando essa praça aqui em cima dessa área. Existem algumas áreas na parte alta aqui de Concha Doce, onde a água não chegava. Agora está chegando. Isso, aqui foi feito o seguinte, a gente vem lutando aqui há uns quatro anos com os moradores da parte alta do bairro, que até então a água não subia, que não tinha força para subir. Aí a gente lutando com os moradores e reivindicando na Cezã, junto com o Marcão, a gente conseguiu arrumar um terreno, doamos para a Cezã, Cezã fez um documento, o morador doou essa terra para a Cezã, para esse pedaço de terra, para eles colocaram uma bomba, uma elevatória, para estar jogando água nas partes altas. E esse erro também foi alcançado. Hoje o pessoal já está desfrutando desse empreendimento também que a Cezã implantou aqui dentro. Então, um morador aqui do bairro de Concha Doce cedeu o terreno, essa elevatória já está funcionando. Já está funcionando e está todo mundo agradecido por ter obtido esse benefício. Bom, agora a gente vai aqui mais um pouquinho para frente, já entrar naquela via principal aqui do bairro Concha Doce, onde nós vamos mostrar esse sistema diferenciado que a IDP implantou aqui no Concha Doce. Vamos lá? Esse empreendimento é o seguinte, a IDP, a gente teve uma reunião um ano passado, então eles me procuraram para a gente poder estar vendo qual seria o melhor jeito de a gente estar fazendo esse empreendimento aqui dentro. Aí eles me deram umas cartas, umas cartas não, uma papelada que ia ser conforme ia ser feito o trabalho, e a gente teve uma participação da comunidade, de estar passando em casa em casa e orientando as pessoas conforme ia ser esse projeto. aí o pessoal aceitou e já fizeram esse projeto, já está funcionando, e é o seguinte, é o sistema que não tem como fazer furto de energia, é aquele sistema de gato, então isso acabou. Aqui dentro não existe isso mais, mas só a contrapartida para poder beneficiar as pessoas que são de baixa renda, que tem muitos moradores aqui que não têm uma renda alta, uma renda acima de 3, 4, 5 salários. Aí a Celso, com contrapartida, ofereceu. Por exemplo, quem tem uma geladeira usada, uma geladeira antiga que puxa muita energia, estariam dando uma geladeira nova para poder economizar a energia. Também as pessoas que não sabem e que estiver ouvindo essa reportagem, que procuram o Cade Único dos Cases, dos bairros. Aqui em Kubitschek tem um que atinge a comunidade de Concha Dostra, né? E está procurando o Cres para poder se fazer o cadastramento, para poder estar pagando também a tarifa mais baixa da energia. E de repente tem uma geladeira nova. E a geladeira nova vem dentro do plano que foi feito, com o sistema acordado, né? Aí já entra outras partes, entendeu? Que já é uma outra parte mais burocrática, que a gente não está muito... Então, isso aí, eles estão ganhando geladeiras novas e também lâmpadas que gastam muita energia, lâmpadas ingredescentes, eles estão trocando por lâmpada fluorescente, econômica. Então, o intuito disso tudo é fazer que o morador pague a energia mais barato. Inclusive, se ele conseguir atingir o mínimo, a energia dele, segundo o que me falaram, o pessoal da Excelsa, da EDP, eles me falaram assim, se a pessoa não atingir um nível acima de tantos quilowatts, eles estariam também não cobrando a conta de energia da pessoa. Pode sair de graça. Pode sair de graça, é só a pessoa economizar. Recebi uma geladeira nova, inclusive recebi lâmpada também, que deram lâmpada, deram geladeira. E assim, uma melhoria que nós... assim que eles botaram no nosso bairro, né? Nós estamos agora em outro ponto aqui do bairro Concha Dostra. A gente, você viu aí as imagens, a gente mostrou as imagens deste morro aqui, que não tinha posteamento. E a elevatória, você está vendo as imagens também da elevatória. A parte alta aqui do bairro, que é este morro que a gente está mostrando aí, não subia água, o Malvino já falou que agora sobe água. Agora, Malvino, a exemplo desta rua que a gente está mostrando as imagens agora, desta parte alta aqui, tem ruas que não foram cadastradas. Esta aqui já foi cadastrada, não foi? Fala para a gente dessa situação também, dos cadastramentos das ruas. Bem, o sistema de cadastramento aqui, as ruas do bairro Concha Dostra são oito ruas, elas são todas hoje cadastradas, e com CEP, e está no site do Correio, está cadastrado na Prefeitura, inclusive já foi feito o desmemoramento do bairro, que antigamente era o Cubixeque, e foi feito o desmemoramento, é uma audiência pública na Câmara, onde o pessoal do cadastro, Toninho e Tony, fizeram o desmemoramento do bairro. Então, hoje, Concha Dostra é um bairro, com as suas ruas, e tem CEP também as ruas, está tudo cadastrado certinho. Hoje, todo mundo recebe correspondência normalmente? O Correio passa, assim, por exemplo, quando a gente fez o cadastramento da rua, assim que saiu o CEP, o Correio já começou a passar, entregando as correspondências das pessoas. O Jornal 18 Horas de hoje fica por aqui, agradecemos ao carinho da sua audiência, e nós prometemos voltar amanhã, se Deus quiser, com mais informações, aqui no seu Jornal 18 Horas. Jornal 18 Horas, muito mais informação para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti